O Alto Minho é um dos laboratórios FIST, está localizado no noroeste de Portugal e integra 10 municípios. Promovido no âmbito do projeto FIST, o nosso Laboratório Vivo mobiliza, para além da CIM, Alto Minho, um conjunto de entidades públicas e privadas, dentre as quais o Instituto Politécnico Fernando Castelo, os municípios do Alto Minho, as comunidades escolares e também um grupo de pequenos agricultores e pescadores que exercem a sua atividade no nosso território. Com uma extensão total de 2.219 km², residem no Alto Minho mais de 231 mil habitantes, a maioria dos quais com idades compreendidas entre os 24 e os 65 anos de idade. No Alto Minho, a gastronomia é um importante recurso turístico. Dito isto, e ainda que com pouca representatividade comparado com outras regiões do globo, no Alto Minho, devido à falta de exercício físico, ao ritmo de vida acelerado e também às escolhas alimentares, tem-se registrado um aumento do número de doenças crónicas e também um aumento da obesidade. Tem-se registrado também alguns casos de subnutrição, essencialmente associados a más escolhas alimentares. A segurança alimentar, para já, ainda não é um problema, mas, em virtude das alterações climáticas, se não forem adotadas as medidas adequadas, poderá vir a sela no futuro próximo. Relativamente às questões ambientais associadas à alimentação, no Alto Minho tem-se vindo a registrar um aumento crescente da integração de produtos de origem animal, mas também da integração de produtos com origem longínqua. Alimentos processados nas escolas não é um problema que nós, neste momento, temos, porque foram totalmente abolidos, o mesmo não acontecendo no seio das famílias. O abandono das terras agrícolas é outro problema que o Alto Minho está a enfrentar, sendo que é um problema que, em virtude das alterações climáticas, poderá vir a agravar-se. Assim, o Alto Minho abriu ao projeto FIST pelo caráter inclusivo, integrador, pioneiro deste projeto, mas, sobretudo, pela sua ambição. Juntos conseguiremos fazer cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e conseguiremos fazer com que os cidadãos europeus tenham acesso a dietas mais saudáveis, com produtos produzidos de forma progressivamente sustentável. Música Música